Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Tim, 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 tim Tão cedo e marchando com o de Santo Caripina Cortando madeira fina Pra fazer meu tabuado Fazer meu tabuado Cortando madeira fina Tão cedo e marchando com o de Santo Caripina Volta no cato, do cato Para Monteiro, de Monteiro Para o cato, do cato, pra chuazei Depois do cato eu voltei Para Monteiro, de Monteiro Para o cato, do cato, pra chuazei Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria 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 Goal!